Oi, seguidores da minha vida, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, eu tava aqui gravando esse vídeo, na verdade, editando, gente, e notei que eu não gravei o início do vídeo pra vocês. Então, por isso, vocês vão ver com a roupinha, né, do final do vídeo, do segundo dia. E é isso, gente, pra vocês entenderem, né, que foi porque eu esqueci, gente, de gravar o início do vídeo pra vocês. Gente, esse barulho que vocês estão ouvindo, não sei se eu já falei pra vocês, mas é chuva, gente, tá chovendo muito por aqui. E eu vou terminar de editar esse vídeo pra liberar o quanto antes pra vocês, que vem muita novidade no canal aí. Então é isso, gente, bora lá. Arrumei aqui em cima da mesa algumas coisinhas que eu comprei pra tá decorando a árvore. Olha só, comprei esse pacotinho de sinos aqui, gente, vem seis sinos num pacote, olha só, na cor prata, como vocês podem ver. Comprei também esse pacotinho aqui com essas estrelas, gente, vem também seis estrelas, como vocês podem ver. E tem um ganchinho também, gente, um aramezinho pra tá pendurando e o sino também tem, gente. Olha só que graça, gente, esse pacote com esses laços. Eles são até grandinhos, ele vem com aramezinho também atrás pra tá prendendo. E vem três laços, como vocês podem ver, olha só, um, dois, três. E comprei também esse boneco de neve, gente, que eu achei uma graça e achei que vai super combinar com a nossa árvore. E olha só, gente, que perfeita a nossa estrela rosa e gold, gente. Eu tava apaixonada nessa estrela quando eu vi. Eu queria um pouco maior, confesso pra vocês, mas só achei essa e vai ficar essa mesmo, né? Comprei também esse pacotinho aqui, gente, com quatro gorrinhos que eu achei muito lindinho. Então, não vem coisinha pra pendurar, porém, na hora de colocar na árvore, vou ver como é que eu faço pra pendurar alguma coisinha aqui nele, amarrar uma cordinha pra ver se dá certo. Olha só, gente, que linda, minhas flores rosé e gold pra tá colocando na árvore também. Opa! É, caiu aqui, mas enfim. Olha só, ela tá bem amassadinha, mas depois tem que ir acertando, porque é um aramezinho que tem embaixo, né? Olha só, e dá pra ir modificando elas, moldando elas, né? Do jeitinho que a gente quiser, olha só. Eu vou tentar com a mão aqui, mas é quase impossível com a mão só que eu estou gravando com a outra. Mas olha só, ela é bem linda. E eu comprei uma, duas, três, gente, como vocês podem ver aí. Olha só, eu estou apaixonada. Agora vamos pular para a parte das bolas, gente. Olha só que azul perfeito. Eu nem sei nem quantos que vem, gente. Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Gente, vem quinze bolas. Se eu não errei, é isso mesmo. Quinze bolas aqui. E como prata, gente, esse prato que é do mesmo tamanho, provavelmente vem a mesma quantidade. Olha só. Elas são bem lindas também. Olha que perfeita, gente. Eu adoro coisa com brilho, gente. Enfim. Agora eu tenho essas duas aqui que são tamanhos iguais. Essa é no rosê. No rosê não, gente. No dourado. Eu estou com rosê gold na mente, gente. Mas essa é dourado. Olha que linda. Não encontrei desses tamanhos no rosê gold, gente. Mas enfim, eu acho que vai ficar bem bonita também. Olha só que lindo o brilho delas. Vou ver quantos que vem aqui. É uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Me embolei, gente. Mas vem doze nesse aqui. E provavelmente nessa rosa aqui também. Olha que linda, gente. Essa rosa. E foi uma pena, gente, que eu olhei aqui e veio amassadinha aqui embaixo. Olha só. Aí as bolas são só essas quatro cores aqui mesmo. E comprei também aqui, gente. Olha só. Essa caixa aqui pesadinha com a árvore de Natal grande, gente. Vai ser a nossa maior árvore de Natal. Aqui está falando na caixa, se eu não me engano. Eu olhei lá. Está falando R$1,90. Mas do tamanho que eu vi montada na loja não tem R$1,90 não, gente. Mas agora vamos montar aqui para ver qual é o tamanho certo dela. Eu vou tirar as coisas da embalagem aqui e é isso. Então, bora lá, gente. Bom, gente, as crianças já estão aqui mega ansiosas para montar a árvore, né? E eu confesso que eu também. O Antônio está mudando, gente, a luz da ring light. Vocês viram uma tonalidade diferente aí. Ele está aqui doido para montar a árvore logo. E eu vou começar aqui montando, tirar ela da caixa, né? E eu tenho alguns festões, gente, que o Antônio está mudando a luz. Não pode. Vem, vem cá, para você aparecer. Dá oi, pessoal. Oi. O oi está falando que está com o olhinho dodói. Né? Não vou não. Não passa o olho não. Vai. Ele está com o olhinho dodói, gente. Voltando aqui ao foco, ao assunto. Daí eu vi meu, a camelo dodói. Isso, teu olho está dodói. Voltando à programação normal, gente. Eu vou começar a montar. Pronto, ele que vai falar com vocês agora. Meu oi dodói, meu oi dodói. O que, filho? Fala. Eu vou o meu oi dodói. É? Sim. Dá oi. Então, é isso, gente. Eu vou começar a montar a árvore aqui, que a criança está aqui, todo agitado, né? Mega empolgada para começar. E vou mostrar para vocês. Então, é isso. Bora lá. Bom, gente. Já montei aqui, ó. A árvore, ela é bem grandinha, gente. Olha só. E passei uns festões que eu já tinha em casa, gente. Não mostrei para vocês que eu já tinha ele em casa. Manu, dá oi, Manu. Oi, pessoal. A mãe colocou o foco na árvore, né, filho? Esqueceu de mostrar você, né? Aí, voltando aqui, gente. Coloquei uns festões assim. Está meio torto no vídeo, mas pessoalmente não está tão torto assim, não, gente. Vou dar uma ajeitada aqui embaixo, que está fechado os galinhos ali debaixo ainda. Para a gente começar a decorar aqui, ó. Mas ela é bem grandinha, olha só, gente. Acredito que depois de montada, ela vai ficar bem melhor. Agora eu vou tirar aqui a caixa aqui, para a gente ter um pouquinho mais de espaço aqui, para a gente começar a montar. Eles já estão tirando as bolinhas ali dentro da embalagem. Qual cor que é essa, filho? É azul. É azul, gente. É outra amassada. É outra amassada. Da Rosa também, mamãe viu que tinha amassada. Que pena, né? Não está. Mas, enfim, vai ficar assim mesmo. Não tem como trocar mais. E nem vamos trocar, porque estamos ansiosos para ver tudo pronto, né? Então, vamos começar a montar. A mãe vai acertar ali a árvore para ficar mais certinha. Os galhos mais abertinhos ali embaixo também, ó, gente. Aqui embaixo que eu falo para vocês, ó, que eu tenho que abrir esses galhos aqui. Estão todos fechadinhos os lados de cá. Eu só abri esse lado de cá e para cá ainda não abri. Mas está ficando bem legal, gente, ó. Ela é bem grandinha. Não sei ao certo quanto que tem. Na caixa fala 1,90, mas eu acredito que não seja não. Seja menos. Mas, enfim. Vamos tirar então tudo da embalagem? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, gente. Olha só o tamanho. Mais um pouquinho. Ela chega no teto. Até porque meu teto é bem baixinho, né, gente? Olha só. Tirei todo em volta o festão. E acertei os galhozinhos, gente, que tinha que abrir. Olha só como é que ela ficou bem mais cheinha. E eu vou colocar, gente. E eu vou colocar, gente, novamente o festão. Hoje já é outro dia por aqui, né? E ontem, gente, aconteceu mudanças de plano, né? Teve mudanças de plano. Deixamos tudo pra lá. Deixamos a árvore do jeito que tava mesmo. Somente o monteiro. Aquele jeito que vocês viram. E não decoramos, gente. Então, hoje já é outro dia à noite. E vamos estar decorando agora com vocês. Então, é isso, gente. Ah, e se vocês ouviram um barulho diferente, gente, é porque tá chovendo muito aqui. Tá caindo um pé d'água. Então, é isso, gente. Vamos lá decorar aquela árvore. Porque eu já estou bastante ansiosa, né? Pra ver o resultado final. Se você também tá ansioso pra ver como é que vai ficar a nossa árvore. Fique aí até o finalzinho do vídeo. Então, bora lá. Fique aí até o finalzinho do vídeo. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma notificação. Que vem muita novidade no nosso canal aqui. Que tá crescendo a cada dia a mais. E eu conto com a ajuda de vocês. Então, compartilhe com colega, amigo, família. E é isso, gente. Vamos crescer junto. Um beijo. Até o próximo vídeo. Fui.